E nesse exato momento eu estou aqui me deliciando com o suco natural à beira de uma piscina natural com o Eduardo. Um momento gostoso, bacana, para desfrutar da natureza e também se deliciar com o suco que vem também da natureza. Isso mesmo. Aqui num lugar especial, no rio Ribeirão Carandá, é o nome desse rio, né? Depois de se divertir aí nas piscinas, caminhar nas trilhas, o almoço que é delicioso também, nada melhor que sentar aqui na beira da piscina natural, barulho de cascata, se refrescar aqui, se deliciar com o suco maravilhoso. E recomendar para as famílias, para os amigos que queiram vir para cá conhecer e também tomar um banho em plena natureza numa piscina de água natural. É bom para a alma e revigora, não só a alma também, né? Como o coração pode se dizer, né, Eduardo? Isso mesmo. Aqui para quem gosta de rio, né? Uma água geladinha é boa pra caramba. É bom para tirar o estresse. A nossa hidromassagem natural ali, como vocês podem ver, isso ali é totalmente relaxante. É isso aí. Tenho contato com a natureza, você que está em casa agora assistindo o programa Destaque, você de toda a região, Tapurá, Lucas do Rio Verde, em peso. Vem conhecer a equipe do programa Destaque. Estamos aqui hoje tendo o prazer, fomos recebidos, bem recebidos pela equipe aqui do Parque das Águas, pelo Eduardo e toda a sua família. É um ambiente familiar, recomendo para vocês. E para finalizar, nossa equipe do programa Destaque, né, o Eduardo que nos acompanhou durante todo o trajeto aqui do Parque das Águas. Vamos falar da culinária, nossa equipe, inclusive, que teve o prazer de almoçar e ser bem recebido aqui por toda a equipe do Parque das Águas. O peixe, que é um dos carro-chefes, estava uma delícia, mas eu fiquei sabendo que não é por causa muito do peixe que o pessoal vem para cá, não. O peixe não é tão carro-chefe, né, da cozinha, da culinária aqui do Parque das Águas. E quem vai falar um pouquinho para nós é o Eduardo. Isso mesmo, Lenice. Aqui, o nosso buffet de domingo, tem carne assada, que é o que o pessoal adora. Aqui na região, bastante gente do sul, então carne assada aqui é o que domina. O nosso buffet aqui de domingo é bem variado. Tem três tipos de carne assada, saladas, uma variedade enorme de comida. Então, isso aí atrai bastante, o público gosta bastante do nosso almoço de domingo, né. Mas, eu queria agradecer a presença de você, Lenice, e de toda a sua equipe que está aqui prestigiando o Parque das Águas e mostrando para todo mundo que está assistindo aí as nossas belezas aqui. E só tenho a agradecer a vocês, a presença de vocês aqui no parque. Espero que vocês tenham gostado e espero que o pessoal que venha a conhecer também goste das nossas instalações aqui. E você está convidado, assim como o Eduardo disse anteriormente, para vir conhecer as belezas naturais. A Pura Mídia Produções, juntamente com o programa Destaque, está aqui hoje, né, usufruindo das belezas desse lugar maravilhoso que é o Parque das Águas, que fica aqui pertinho de Lucas do Rio Verde, apenas 13 quilômetros de Nova Mutu. A Pura Mídia Produções A Pura Mídia Produções